E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, se inscreva no nosso canal, se você ainda não foi inscrito, compartilha o nosso trampo aí. E deixa um comentário aí que você nos ajuda bastante também, irmão. E aí, neguinha? Meu anjo, você acredita que o Pablo Marçal se encontrou com o João Dória, o trabalhador? Sabe que o João Dória agora... Eu ia pensar que era fake esse bagulho, sabia? O João Dória agora, ele não quer saber de política, tá? Tá certo ele. Ele entrou na política dizendo... Você é louco? Eu não sou político, eu sou um gestor. E aí, parece que ele pulou de um cargo pro outro. Isso, né? E aí, o pessoal falou, caramba, termina da gestão aí de um... Cabrebon de marketing, né? Até hoje a gente fica metendo essa, né? Dória é o trabalhador. Pegou. Acelera. Pegou muito. E parece, aqui segundo o Antagonista e outros jornais, que Pablo se encontrou com o Dória para se aconselhar. Com o Dória? Em relação a essa disputa sobre a Prefeitura de São Paulo. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui, ó. Esses dias a gente falou sobre o Pablo Marçal e aí a Tisuki, lá no Twitter, separou um trecho. Se você não segue a Tisuki, siga a Tisuki. Um trecho nosso? É, um trecho nosso aqui. A galera tava me marcando nesse trecho aqui, ó. Siga a Tisuki aqui, ó. Porque ela até escreve aqui, ó. Antes que me pergunte por que o Bolsonaro não monta um partido ou por que não dá continuidade ao Aliança, pergunte-se na conjuntural... Caraca, Tisuki! Acho que é na conjuntura atual. É. Com um L a mais, hein? Se ela tava escrevendo isso aqui igual eu, fazendo cardio. Que eu escrevo fazendo cardio. Atual do Brasil, algum partido iria pra frente tendo o Bolsonaro à frente? Pois é, né? Olha, vamos rodar só esse trechinho aqui. Isso aqui foi anteontem, ó. Foi, verdade. Foi na segunda-feira isso aqui, ó. Agora fica essa disputa de merda. Entrou o Pablo Marçal também, com o mesmo eslogan do Dória. Do Dória, irmão! O Dória já foi... O Dória, mano, foi o nosso teste. O Dória foi o nosso teste. Chegou aqui falando que eu sou empresário. Eu não sou político. Eu vou trazer as pessoas que mais entendem das coisas. É verdade. Vou trazer as pessoas. Eu vou me vestir de galinha legal. Eu vou te provar que eu sou o cara. Eu sou gestor. Na verdade, eu falei de galinha. E o bagulho traduziu como galinha. Se liga, ó, ó. É verdade. Vou trazer as pessoas. Eu vou me vestir de galinha. Ele escreveu galinha. Eu vou te provar que eu sou o cara. Eu sou gestor. Eu sou gestor. É gestão. A gente vai trabalhar com gestão. E aí chegou o Dória. A gente já teve o Dória, irmão. O Dória é muito foda no marketing. Até hoje a gente está imitando isso. Ai, Alexandre. Já era, mano. A gente já entendeu. Tudo bem. Voltamos aos políticos. Mas, porra. Aí teve um cara que perguntou hoje pra mim, Cleide. Ah, por que o Bolsonaro não apoiou, não brigou pelo Ricardo? Irmão, o Bolsonaro não é dono do partido. Será possível que os quatro anos de Bolsonaro não mostraram isso? Quem mana nessa porra é o dono do partido. Se o dono do partido disser senta, você senta. Porque se você não sentar, ele fala linha. Ah, mas ele precisa do voto. Ah, o Bivar. Bivar? É o Bivar, né? Que era dono do partido onde o Bolsonaro estava. É do... Esqueci o nome. Que era 18 até a legenda dele. Quando não precisou mais, irmão, um abraço. Um abraço. O bagulho é meu. Linha. Ah, mas eu tenho votos. Eu tenho povo. Linha, irmão. Linha. É assim que funciona. Enquanto o Bolsonaro não montar o próprio partido, ou enquanto não voltar o negócio do cara poder se candidatar. Voltar não, né? Que isso nunca teve. Enquanto não firmarem um negócio do cara se candidatar sem precisar de um partido, é um abraço, irmão. Tu precisa de um partido. Tem que baixar, tem que dobrar o joelho. Era o PSL. PSL. E tem que dobrar o joelho, Nick. Sem dói e piedade. Por que eu falei que o Pablo Marçal estava agindo como o Dória? Porque ele estava com o discurso muito parecido com o do Dória. Sim. Não, eu vou trazer o pessoal, vou apaziguar. Não é nem que sim, nem que não. Essa coisa muito direita e esquerda, eu quero trazer... Meu, Luciano Huck. Luciano Huck tem muito disso, né? Eu quero trazer essa coisa boa da esquerda, essa coisa boa da direita e tal. Nada de extremismos. Porra, o Dória veio muito com essa, mano. Mas eu falei, porque pra mim era o que pareceu. Eu não esperava que ele fosse... Você acredita? Porque eu vi uma foto e falei, mas essa foto é fake na cara dura. Quando a gente acha que o cara está inoperante, ele está agindo no subsolo, no subterrâneo, sei lá como é que fala. E está agindo na política, sem que a gente saiba. E aí, Alessandra, eu te mandei essa mensagem, não, essa matéria do Antagonista. E se vocês colocarem Pablo Marçal em Contra o Dória, vocês vão achar também em outros jornais. Que aí eles fazem um questionamento aqui. O que Pablo Marçal quer com o João Dória? E aí ele fala, o pré-candidato e coach... Não te mandei? Peraí. Aí eles dizem... Não, eu te mandei pelo do livro. Que eu estou logada aqui pelo do livro. Aí eles falam aqui, que o pré-candidato, ele chamou ele de coach, parece que ele não vai aceitar ser chamado de coach aí. Não é coach. Agora que ele está nessa pré-candidatura, tá? Ele já falou que não é coach. Ele já falou, eu não sou coach, eu sou empresário, eu sou... Ah, ele fala empresário. E tem umas outras coisas lá que ele fala também, mas o coach não o define. E aí falam que ele se reuniu com o João Dória. Cadê a foto? Tem uma foto deles dois. É, ele se reuniu. O encontro realizado na sexta-feira, dia 7. Durou mais ou menos umas duas horas. Porra! Falou, hein? E contou com a participação do presidente do PRTB, Leonardo Avalanche. Acho que é isso. Certo. E do marqueteiro Marçal, Tássio Renan, de Marçal, né? Acho que levou também um cara ali pra poder ver e tal. E aí eles falam, os conselhos de Dória. O que que Dória aconselhou pro Marçal? Se eu fosse apostar, eu diria assim, ó. Primeira coisa, sai de pé do Bolsonaro. Você acha que ele falou... O que mais você achou que ele falou? Segunda coisa, entendeu? Seja mais fino. Você tá muito... Você tá muito barraqueiro. Eles dizem aqui, ó. Conforme publicado no jornal, Dória disse a Marçal que ele deveria tentar ser vice da chapa do prefeito Ricardo Nunes. Aqui, ó. Falou que ele deveria ser vice do Ricardo Nunes. Se acelerar demais nessa campanha, você vai dividir a direita e acabar favorecendo o Boulos. Vai colocar em risco não só a campanha do Ricardo, mas a democracia em São Paulo. E aí o encontro dos dois. Eu acho. O que que ele escreveu aí, mô? Estive o quê? Na casa do... Estive na casa do João Dória para saber os erros que encerraram a trajetória política dele. Na sua visão, aonde ele... Pô, você foi na casa do cara e escreveu isso, depois é mancada, mano. Tipo assim, ó. Devia ter escrito assim. Como, pô, o cara te recebeu na casa dele, mano. Não, na moral. Na moral, assim, ó. Ó, o cara te recebeu na casa dele. O que que você deveria ter escrito? Fui à casa de João Dória para podermos conversar sobre política. Uhum. E ele me disse algumas coisas que ele acha que poderia ter melhorado em coisas que ele fez. Sim. E não falar assim, ó, eu estive na casa do João Dória para ele me falar dos erros que... É tipo a Chiquinha defendendo o seu madruga, né, mano? Não. Diz ele que é por esse lado. E digo mais, e digo mais. Ele aconselha Marçal a ser vice do Nunes, já pensando daqui a quatro anos. Porque ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, ele fala aqui, ó. Para o ex-governador, Pablo Marçal estaria numa posição privilegiada para disputar a prefeitura daqui a quatro anos, caso fosse vice de Nunes. Se for eleito, o MDBista não poderá concorrer à reeleição, pois está em um segundo mandato. Nunes assumiu a prefeitura em 2021, quando o Bruno Covas morreu. Então, para ele ser vice agora, traria visibilidade, a oportunidade dele de ser prefeito daqui a quatro anos. Meu Deus do céu. É isso mesmo. Esses foram os conselhos de Dória. Na boa. Na boa. O que que eu acho que vai acontecer? O que que o Alessandro acha que vai acontecer? A eleição é dia, deixa eu ver aqui, ó. Eleição dia 2024. Acho que é em outubro. Primeiro turno, 6 de outubro. Certo. Vamos ver aqui? 6 de outubro, depois em 27 de outubro, não é? Depois dá um tempo de iniciar. Ó, 6 de outubro vai ser a eleição. Nós estamos em junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eles têm três meses. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Ricardo Nunes vai chamar o presidente do PRTB. Ele vai falar assim, Ney, a gente pode ter cinco minutos de conversa sem perder amizade? Cinco minutinhos sem perder amizade? Ele vai falar assim, tá bom. Aí vai chamar o cara. O cara vai sentar com o Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes vai falar assim, não sei se você reparou, mas eu não tenho concorrência. Não sei se você prestou atenção nessa parte. E eu não quero concorrência já agora. Porque normalmente o cara não quer concorrência no segundo turno, né? O Ricardo Nunes já se adiantou. Ele falou, mano, eu não quero concorrência agora. Então, como é que a gente conversa isso? Ah, mas o Pablo Marçal está com 10%. Porque até outro dia o PRTB não aparecia na mesa para conversar. Porque ele não tinha um nome que falasse assim, não, você merece cinco minutos da minha atenção. Da minha atenção. Tá ligado? Você merece cinco minutos da minha atenção. Mas agora o PRTB tem. Ele tem uma carta boa. Uma carta a Pablo Marçal. Assim como o Republicanos tinha o Kim Kataguiri, né? Não é o Republicanos, é o... Não lembro se é a União Brasil ou... Deixa eu ver aqui. Kim Kataguiri. Qual partido? Esqueci de escrever partido. Partido. Mas os caras estão querendo... Ele é do União Brasil. Os caras estão querendo tudo apostar no Nunes. O União Brasil vai com o Nunes. O União Brasil vai com o Nunes. Já limou o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Só falou que você vai votar no Kim se ele ficar muito, muito bem nas pesquisas. Isso. Vai colocar ele para jogo. Tipo assim, todo mundo... Todo mundo... O... O... O Ricardo Nunes foi um excelente político nesse ponto. Saiu, tirou todo mundo, falou... Vai ser eu contra Tabata Amaral e... E... Guilherme Boulos. Certo? E aí, provavelmente, o que eu acho que vai acontecer... Ele vai sentar e vai falar... Porque aí o PRTB ganhou um assento na cadeira, né? Falar assim, ó... Até então, o PRTB não tinha nenhum nome. Agora, ele tem um nome forte. Pablo Marçal. Que sozinho leva 10% das intenções de voto. Pelo menos nessas pesquisas aí. Que só Deus sabe o que quer dizer essas pesquisas, certo? Eu não acredito que Pablo Marçal vá à frente com isso. Pra mim, quando chegar lá na frente, ele vai meter uma coisa do não... E a gente conversou e vimos que aqui era um outro negócio melhor pro Brasil, pra São Paulo, sei lá, coisa e tal. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Eu acredito que ele... Que quem manda é o dono do partido, irmão. Não interessa quanta grana você tem e quem é você. O Bolsonaro é o melhor exemplo disso, irmão. Bolsonaro tem metade do Brasil hoje com ele. Um ano e meio depois. E mesmo assim, quem manda é o dono do partido, mano. Eu acho que só o que vai acontecer é isso. O PRTB valorizou o passe dele. E agora, na hora de sentar na mesa pra trocar ideia, o passe tá mais caro. Por causa do Pablo Marçal. É só o que eu vejo. Só o que eu vejo nessa história. Duvido que o Pablo Marçal leve isso adiante. Política, né, meu? Sabe por quê? Porque fica ruim pro Pablo Marçal perder, mano. Já pensou se o Pablo Marçal não vai nem pra final? Vai ficar zoado, mano. Tudo bem que ele garante depois aí um deputado federal, mas fica ruim, mano. Tá ligado? Fica ruim pra ele. Fica ruim pra cara dele. É igual o da Atena. A Pati Soares lembrou. O estilo da Atena é igual o da Atena. Por que o da Atena nunca leva à frente? Porque vai ficar estranho, né? Tipo assim, mano, é sempre bom você ficar naquela coisa do será que eu conseguiria, será que eu não conseguiria? Aí, ó. Diz agora que ele vai de novo e agora vai que vai. Mas toda eleição é isso, né? É, toda eleição é isso. Eu acho que no caso desse caso do Pablo Marçal vai dar na mesma também. Vamos esperar. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.